Música Oi galera, estamos aqui para mais um vídeo Showtime Simuleiro 2 Estou aqui com o meu amigo Tatu Oi Oi o que? Oi galerinha, hoje a meta de like é de 50 likes A gente está aqui tentando ficar muito forte nesse jogo Nesse 21 milhões para mim, para o Tatu não sei quantos que ele pode Conseguiu melhor Tu, você pode chegar em 1.000, fala qual você vai chegar hoje Não sei, porque é o máximo que eu consegui Eu também vou chegar no máximo que eu consegui galerinha Eu quero chegar... Ela ganhou 1.800 por vez Ela ganhou 1.800 por vez 1.800? Quanto mais pontos, mais rápido você fica? É, quanto mais bom, galera, galera, você sabia que nessa piscina tem jeito de sentar? Você sabia, Tatu? Aham, sabia, porque eu tava aqui junto com você. É. Aê, ele tá ficando forte. Você? Aham. Galera, um dia eu vou jogar mais um vídeo desse jogo e vou chegar a 100 milhões de... de ponto de som. Ele é curto, eu acho que eu fiz esse jogo agora, tipo, agora. Eu vou... Agora tá bem mais rápido, eu vou no... Deixa eu ver, deixa eu ver. Só que tá bem mais rápido. R$1.700 normal, só que eu ganho... Galera, tem hora que eu vou ficar concentrada, por isso eu não tô falando. Vamos, vamos, vai. Mas tem um vídeo. Não é toda hora que eu fico sem falar. É quase toda hora. Davi, o que é isso? Meu irmão, aqui. Fica isso aqui. Olha pra trás, olha pra trás. Fica isso aqui. O que é esse cara aqui? Não sei. É que tem gente entrar aqui. Calma, tu fala com ele. Tô falando em inglês aqui. Excelente. Excelente. Tinha de trinta robux. Deixa eu falar. Tinha de robux. Tinha de robux. Mano, é pra... É robux. Trinta. Por quê, né? Quanto? Quanto ponto você tem, Davi? Hã? Quanto ponto você tá aí? Eu tenho oito mil. Oito milhões, quer dizer. Galera. Hoje eu vou chegar em... Eu vou chegar no... 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 No som de cem... De vinte e um mil. Tem som nesse jogo? E tinha um milhão de... 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 De ponto... Que são... É... Nossa, mas eu vou no ponto de cabeça. Galera, já volto. Todo vídeo tá de novo. É interessante. Parabéns. Tô fazendo. Que moto é essa? Será que a gente... Que alguém consegue subir aqui nessa moto? O Davi? Hã? Tá gravando ainda? A gravação tá com quatro minutos. Calma aí. Você já jogou esse jogo? Ou essa é a primeira vez que você gravou? É a minha segunda... Terceira vez eu gravando. Mas você já gravou esse jogo? Uma vez. Não. Antes eu tinha... Só tinha fazido um vídeo de dessa... Davi. 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 Hã? Não, mas se você for gravar o que eu... Galera. A gente volta com outro vídeo. Outro dia. Falou, galera. Até para o próximo vídeo. Tatu, vem aqui. Para você terminar o vídeo de novo. Aqui, ó. Tchau, galerinha!